Em uma entrevista com o grande doutor Lair Ribeiro, lhe foi perguntado qual seria o melhor remédio do mundo. Ele, sem hesitar, respondeu, uma noite de sono bem dormida. E ele está absolutamente certo. O que muitas pessoas não sabem é que o sono é o maior e mais poderoso remédio que existe, mais eficaz do que qualquer pílula ou tratamento. É durante o sono que o corpo se regenera, que a mente se repara e que os sistemas internos se equilibram. Uma noite de sono de qualidade pode revigorar as suas energias, fortalecer a sua imunidade, melhorar o seu humor, raciocínio e até prolongar a sua vida. Agora, eu te pergunto, como tem sido o seu sono? Você tem facilidade ou dificuldade para cair no sono? O seu sono é profundo ou superficial? Você consegue dormir até o amanhecer ou acorda uma, duas ou mais vezes durante a noite? Se você tem enfrentado noites mal dormidas, se sente cansado, irritado ou sem disposição, saiba que regular o seu sono pode transformar sua vida de uma maneira que você nem imagina. Quando você tem um sono regulado, as mudanças são visíveis. Você terá mais energia, disposição, felicidade, bom humor, raciocínio rápido e, o mais importante, uma imunidade mais forte, o que significa que estará mais protegido contra doenças que você poderia vir a ter. E a boa notícia é que regular o sono é algo que está ao seu alcance e não requer medicamentos caros nem fórmulas complicadas. A aula de hoje tem justamente esse objetivo, ajudar você a ter um sono mais profundo e reparador de forma rápida e prática. Vou te entregar os melhores alimentos e bebidas para consumir nas horas que antecedem o seu sono. Esses alimentos são poderosos aliados que vão ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e podem ser mais eficazes do que você imagina. Além disso, vou te ensinar um ritual de detox do sono, algo simples, mas extremamente eficiente, que vai limpar e preparar o seu corpo para um sono verdadeiramente restaurador. Não se preocupe, vou explicar tudo sem deixar dúvidas. Mas você vai ter que assistir até o final para saber como colocar em prática. E tem mais, vou te revelar uma receita poderosa, muito mais eficaz do que as pílulas vendidas nas farmácias para dormir. E o melhor de tudo, sem efeitos colaterais. Agora, talvez você não saiba, mas quando você recorre a um medicamento forte para dormir, o sono não é realmente reparador. É como se você puxasse o cabo de força de um computador para desligá-lo. Ele desliga, mas sem concluir suas tarefas. O resultado. Seu corpo não teve tempo para fazer o que realmente precisava. Restaurar as energias e renovar as células. O sono induzido por medicamentos pode até te desligar, mas não traz os benefícios de um sono natural e profundo. Essa aula está imperdível. Então já compartilhe com as pessoas que você quer bem. Principalmente aquelas que têm dificuldade em ter uma boa noite de sono. Dito isso, vamos começar. Impacto da alimentação no sono. Você sabia que aquilo que você come pode influenciar diretamente a qualidade do seu sono? Muitas pessoas não imaginam, mas o que colocamos no prato ao longo do dia tem o poder de afetar não só nossa energia e disposição, mas também a nossa capacidade de descansar profundamente durante a noite. A alimentação não só impacta o funcionamento do nosso corpo, mas também tem um papel fundamental no equilíbrio dos nossos ritmos naturais, incluindo o sono. O corpo humano possui um ciclo interno, conhecido como ritmo circadiano, que regula quando sentimos sono e quando ficamos alertas. Esse ritmo é, em grande parte, influenciado pela luz, mas também pela alimentação. Consumir certos tipos de alimentos ou bebidas em momentos específicos do dia pode ajudar a sincronizar esse ciclo, garantindo que você adormeça mais rapidamente e que tenha um sono profundo e reparador. Quando comemos de forma desequilibrada ou no momento errado, podemos desregular esse ciclo, dificultando a entrada em um sono de qualidade. Alimentos pesados, ricos em açúcares ou gorduras, podem atrapalhar a digestão e gerar picos de energia à noite, impedindo que o corpo relaxe de maneira eficiente. Por outro lado, quando nos alimentamos de forma mais adequada e no momento certo, podemos criar as condições ideais para que o corpo e a mente se preparem para um descanso profundo. Isso significa que a alimentação pode ser uma aliada poderosíssima no processo de ter noites tranquilas. Ao fazer as escolhas certas, você pode ajudar seu corpo a se desconectar das tensões do dia, facilitando a transição para o sono e permitindo que seu corpo se regenere de maneira mais eficaz. Portanto, mais do que apenas evitar alimentos que causam mal-estar, a chave está em saber quais alimentos e bebidas escolher para que o seu sono seja natural, profundo e revigorante. Isso é algo que todos podemos alcançar com algumas mudanças simples, mas poderosas, em nossos hábitos alimentares. Os melhores alimentos para consumir antes de dormir. Toda essa lista de alimentos foi cuidadosamente selecionada com base em estudos científicos e conhecimento especializado sobre como certos alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Esses alimentos são aliados poderosos para garantir uma noite de descanso profundo e reparador e têm respaldo científico que comprova suas propriedades benéficas para o sono. Ao escolher os alimentos certos para as horas que antecedem o sono, você pode otimizar a produção de hormônios como a melatonina e a serotonina, essenciais para o descanso. Amêndoas As amêndoas são ricas em magnésio, um mineral fundamental para a qualidade do sono. O magnésio ajuda a relaxar os músculos e acalmar o sistema nervoso, promovendo um sono mais profundo e tranquilo. Estudos mostram que a deficiência de magnésio pode estar associada a dificuldades para dormir e a síndrome das pernas inquietas. Consumir amêndoas antes de dormir pode ajudar a melhorar a qualidade do sono de forma natural. Como consumir um punhado de amêndoas, cerca de 15 a 20 gramas é suficiente para aproveitar seus benefícios. Um estudo publicado no Journal of Research in Medical Sciences descobriu que a suplementação com magnésio melhorou significativamente a qualidade do sono em pessoas com deficiência desse mineral. Banana As bananas são uma excelente fonte de potássio e magnésio, dois minerais que ajudam a relaxar os músculos e a acalmar o corpo para o sono. Além disso, as bananas contêm triptofano, um aminoácido precursor da serotonina e melatonina, hormônios importantes para regular o sono. A combinação desses nutrientes ajuda a induzir um estado de relaxamento profundo, essencial para um sono reparador. Como consumir uma banana média é suficiente? Você pode consumi-la sozinha. Um artigo publicado na American Journal of Clinical Nutrition destaca que o triptofano encontrado na banana pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Chá de camomila A camomila é amplamente conhecida por suas propriedades calmantes. Ela contém antioxidantes, como a apigenina, que se liga a receptores no cérebro e ajuda a reduzir a ansiedade e induzir o sono. A camomila tem sido usada há séculos como um remédio natural para insônia e nervosismo, e estudos modernos confirmam sua eficácia. Como consumir, prepare uma xícara de chá de camomila, deixando as flores em infusão por cerca de 5 minutos. Evite adoçar com açúcar para não comprometer os benefícios. Um estudo publicado na Molecular Medicine Reports mostrou que o chá de camomila tem propriedades ansiolíticas e ajuda na melhora da qualidade do sono. Kiwi O kiwi é um alimento incrivelmente nutritivo, rico em vitamina C, antioxidantes e serotonina. Ele também contém um alto nível de antioxidantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, fatores que muitas vezes dificultam o sono. Estudos demonstram que consumir kiwi antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono, reduzindo os despertares noturnos e aumentando o tempo de sono profundo. Como consumir? Basta comer um kiwi médio cerca de 30 minutos antes de dormir. Se preferir, pode adicionar o kiwi a uma salada de frutas. Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition concluiu que a ingestão de kiwi melhorou a qualidade do sono em adultos com problemas para dormir. Nozes As nozes são uma excelente fonte de melatonina, o hormônio que regula o sono. Além disso, são ricas em ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e a promover o relaxamento. O consumo de nozes antes de dormir pode ajudar a melhorar a duração do sono e a sua qualidade, permitindo um descanso mais profundo e reparador. Como consumir? Um pequeno punhado de nozes, cerca de 15 gramas, pode ser suficiente para colher os benefícios. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que a ingestão de nozes pode melhorar os padrões de sono devido ao seu alto conteúdo de melatonina. Aveia A aveia é um dos alimentos mais completos para promover o sono. Rica em carboidratos complexos, ela estimula a produção de serotonina, que por sua vez é convertida em melatonina. Além disso, a aveia é rica em fibras, o que ajuda a manter a glicose no sangue estável durante a noite, evitando picos que podem interromper o sono. Como consumir? Um mingau de aveia simples, sem açúcar, é uma excelente opção. Você pode prepará-lo com leite ou água, e até adicionar uma banana ou amêndoas, para potencializar os efeitos. Uma pesquisa publicada na Journal of Nutrition revelou que os carboidratos da aveia aumentam os níveis de serotonina, facilitando a indução ao sono. Ao consumir esses alimentos antes de dormir, você estará criando as condições ideais para um sono profundo e restaurador. Lembre-se, a escolha dos alimentos certos é um passo importante para regular o sono e garantir a saúde a longo prazo. Ao adotar esses hábitos de forma consistente, você poderá desfrutar de noites tranquilas e acordar renovado, com mais disposição para o dia seguinte. Alimentos a evitar antes de dormir. Agora que você já sabe quais são os melhores alimentos para consumir antes de dormir, é importante entender também os alimentos que você deve evitar a todo custo. Certos alimentos, embora possam parecer inofensivos ou até saudáveis durante o dia, podem prejudicar significativamente a qualidade do seu sono se consumidos nas horas que antecedem o descanso. Ao ingerir esses alimentos à noite, você pode atrapalhar o seu ritmo circadiano, dificultando a entrada no sono profundo e interrompendo o descanso reparador. Alimentos ricos em cafeína. A cafeína é um dos estimulantes mais conhecidos e eficazes para manter o corpo em estado de alerta. Ela age bloqueando os receptores de adenosina, um neurotransmissor responsável pela sensação de cansaço e sono. Se consumido antes de dormir, o café, chá preto, refrigerantes de cola e até mesmo o chocolate, podem prejudicar a qualidade do seu sono, tornando-o mais superficial e interrompido. A cafeína pode ficar no seu organismo por até 8 horas e o consumo tarde da noite pode dificultar a capacidade do corpo de relaxar e adormecer. Isso significa que, mesmo se você se sentir cansado, pode ser difícil cair no sono ou mantê-lo por muito tempo. Alimentos gordurosos e frituras. Alimentos fritos, fast food e outros itens ricos em gorduras saturadas ou trans não são ideais para o consumo noturno. O processo de digestão desses alimentos exige muito mais do corpo, o que pode gerar desconforto e até refluxo ácido, atrapalhando o sono. Quando o corpo está ocupado processando gorduras pesadas, ele não consegue descansar de maneira eficaz, o que pode resultar em um sono interrompido e não reparador. Esses alimentos podem causar inflamação no sistema digestivo e aumentar a produção de ácido no estômago, causando azia e refluxo, que muitas vezes são piores à noite, dificultando o sono e o descanso adequado. Bebidas alcoólicas Embora o álcool tenha a capacidade de induzir o sono rapidamente, ele não promove um descanso de qualidade. O álcool interfere na produção de melatonina e outros hormônios essenciais para um sono profundo. Ele pode fazer com que você adormeça mais rápido, mas também vai causar múltiplos despertares durante a noite, o que resulta em um sono fragmentado e não reparador. O álcool desregula os ciclos do sono, impedindo que você alcance as fases mais profundas do sono, como o sono REM, que é crucial para a regeneração física e mental. Além disso, o consumo de álcool pode aumentar o risco de ronco e apneia do sono. Alimentos picantes Os alimentos picantes, como pimentas e molhos apimentados, podem causar irritação no trato digestivo, especialmente se consumidos à noite. Eles aumentam a temperatura do corpo e podem elevar a produção de ácido estomacal, o que pode levar a desconfortos como refluxo ácido ou azia, dificultando a entrada no sono. O aumento da temperatura corporal causado por alimentos picantes e o desconforto digestivo podem causar agitação, dificultando o relaxamento necessário para dormir profundamente. Se você tem um estômago sensível ou problemas de refluxo, esses alimentos podem piorar a situação à noite. Doces e alimentos ricos em açúcar refinado Alimentos ricos em açúcar refinado, como doces, bolos, refrigerantes e biscoitos, devem ser evitados antes de dormir. Esses alimentos causam picos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas, o que pode resultar em hipoglicemia durante a noite. Essa variação nos níveis de açúcar pode causar despertares frequentes e perturbar o ciclo de sono. Os picos e quedas de açúcar no sangue não só aumentam os níveis de energia temporariamente, mas também geram um impacto negativo no sono, prejudicando a estabilidade do seu descanso. Ao consumir alimentos ricos em açúcar à noite, você pode ter dificuldades em manter um sono contínuo e profundo. Alimentos ricos em proteínas pesadas, alimentos como carnes vermelhas ou grandes porções de proteínas animais, podem ser difíceis de digerir e exigem mais tempo para serem processados pelo corpo. Embora a proteína seja essencial para a saúde, consumi-la à noite pode sobrecarregar o sistema digestivo, dificultando o relaxamento do corpo e afetando o sono. Uma grande quantidade de proteína à noite pode fazer com que o corpo se concentre no processo de digestão em vez de relaxar para o sono. Isso pode resultar em desconforto e um sono agitado, interrompendo o descanso reparador. Ao evitar esses alimentos antes de dormir, você ajudará seu corpo a se preparar da melhor forma possível para um sono profundo e reparador. A chave para uma boa noite de descanso está em fazer escolhas alimentares que favoreçam o relaxamento e a regulação dos ciclos do sono, garantindo que o corpo e a mente possam se regenerar adequadamente durante a noite. O papel da hidratação A hidratação desempenha um papel fundamental na qualidade do nosso sono, e muitas vezes não damos a devida atenção ao quanto a desidratação pode afetar o descanso noturno. Quando o corpo está desidratado, ele entra em um estado de alerta, o que pode dificultar o relaxamento necessário para adormecer e manter o sono profundo e reparador. A desidratação afeta diversas funções corporais essenciais, incluindo a regulação da temperatura corporal, a circulação sanguínea e até mesmo o equilíbrio dos eletrólitos, que são cruciais para o funcionamento adequado dos músculos e nervos. Quando o corpo está desidratado, ele tende a ter mais dificuldade para regular a temperatura interna, o que pode fazer com que você se sinta desconfortável durante o sono, acordando várias vezes durante a noite. Além disso, a desidratação pode causar câimbras musculares, dores de cabeça e até mesmo dificultar o processo de relaxamento que antecede o sono. Esses sintomas podem interromper o sono e impedir que você alcance as fases mais profundas do descanso, como o sono REM, movimento rápido dos olhos, que é essencial para a regeneração física e mental. Beber água é uma das formas mais simples e eficazes de melhorar a qualidade do sono. A água ajuda a regular a temperatura corporal, mantém o equilíbrio de eletrólitos e apoia as funções digestivas, que são importantes para um sono tranquilo. Consumir água ao longo do dia, mas especialmente nas horas que antecedem o sono, pode proporcionar o descanso necessário para o corpo e evitar despertares causados por desidratação. Além da água, chás leves, como camomila, melissa ou hortelã, também são excelentes aliados na promoção de um sono profundo e reparador. Esses chás possuem propriedades calmantes e relaxantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, preparando o corpo para o descanso. A camomila, por exemplo, é bem conhecida por sua capacidade de induzir um estado de relaxamento, enquanto a melissa pode ajudar a reduzir a insônia e melhorar a qualidade do sono. Ritual de detox do sono O ritual do sono começa muito antes de você se deitar na cama. Muitas pessoas se queixam de dificuldades para dormir, mas a verdade é que o problema começa com os hábitos diários que antecedem o momento de deitar. Muitos de nós temos o hábito de ficar assistindo televisão até tarde, muitas vezes assistindo a filmes de ação ou terror que aceleram o batimento cardíaco e deixam a mente agitada. Outros, em um ciclo de excesso de informações, se perdem nas redes sociais, onde a mente fica bombardeada por estímulos, deixando o corpo e a mente em alerta constante. Além disso, muitas pessoas jantam refeições pesadas, cheias de gordura e temperos fortes, que exigem muita energia para serem digeridas, tornando a tarefa de relaxar ainda mais difícil. Todos esses fatores podem comprometer profundamente a qualidade do seu sono. Mas o que fazer para mudar isso? O que evitar antes de dormir? Evitar eletrônicos e telas. Evite o uso de aparelhos eletrônicos, como televisão, computador, celulares e tablets, pelo menos uma hora antes de dormir. As telas desses dispositivos emitem luz azul, que é conhecida por interferir na produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono. Evitar atividades que estimulem a mente. Fuja de filmes de ação, terror ou qualquer conteúdo que possa causar adrenalina ou estresse. Esses estímulos fazem com que a mente permaneça agitada e dificulta o processo de relaxamento necessário para uma boa noite de sono. Evitar refeições pesadas. Jantares muito pesados ou alimentos ricos em gorduras e açúcares devem ser evitados nas horas próximas ao sono. Esses alimentos exigem muito da digestão e podem gerar desconforto, dificultando o relaxamento do corpo. Evitar cafeína e bebidas energéticas. Cafeína e outros estimulantes devem ser evitados ao longo do dia, principalmente nas últimas horas do período. Eles interferem diretamente na capacidade do seu corpo de se preparar para dormir. Evitar discussões ou situações de estresse. Tentar resolver problemas ou entrar em discussões intensas pouco antes de dormir é um erro comum. Essas atividades geram ansiedade, o que interfere na tranquilidade necessária para um bom descanso. O que fazer para o detox do sono? Reduza a exposição à luz artificial. Uma das primeiras mudanças para um detox do sono eficaz é reduzir a exposição à luz branca, amarela e azul, especialmente nas horas que antecedem o descanso. A luz azul, proveniente das telas de dispositivos eletrônicos, e a luz branca e amarela, comum em lâmpadas tradicionais, interferem na produção de melatonina, que é fundamental para regular o ritmo circadiano e garantir um sono reparador. Para combater esse efeito, é importante adotar uma luz mais suave e quente. Adote a luz vermelha. A luz vermelha é a melhor opção para ambientes próximos do horário de dormir ou quando você acorda no meio da noite. Isso ocorre porque a luz vermelha não interfere na produção de melatonina e, por isso, não desregula o seu ciclo de sono. Uma lanterna com luz vermelha pode ser uma ótima alternativa para quem precisa se deslocar no ambiente durante a noite, sem comprometer o sono. Crie um ambiente propício ao descanso. O ambiente deve ser acolhedor e tranquilo. Mantenha o quarto escuro e fresco, utilizando cortinas blackout, se necessário. A temperatura do ambiente deve ser confortável, nem quente demais, nem fria demais, para que o corpo consiga atingir a temperatura ideal para o sono profundo. Pratique atividades relaxantes. Antes de dormir, é recomendado praticar atividades relaxantes, como leitura de livros, meditação, alongamentos leves ou até um banho morno. Essas práticas ajudam a sinalizar ao corpo que é hora de desacelerar e se preparar para o descanso. Estabeleça uma rotina consistente. Ter uma rotina de sono regular é fundamental para o detox do sono. Tente ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana, para que seu corpo se acostume a um ritmo saudável e natural. A chave para um sono profundo e reparador começa com mudanças simples e conscientes nos hábitos que antecedem o momento de descanso. Ao evitar certos estímulos, como a exposição a luzes artificiais e telas, e ao adotar práticas relaxantes e criar um ambiente propício ao sono, você está preparando o corpo e a mente para uma noite de descanso verdadeiramente restaurador. O ritual de detox do sono não é um esforço complicado, mas sim uma prática diária que, quando seguida corretamente, pode transformar completamente a qualidade do seu sono e, consequentemente, a sua saúde e bem-estar. O super remédio natural para relaxar corpo e mente antes de dormir. Em diversas culturas antigas, o sono sempre foi considerado um dos maiores remédios para a saúde. Povos como os egípcios, gregos, chineses e índios nativos tinham seus próprios rituais e remédios naturais para promover um sono profundo e restaurador. Hoje, apesar da modernidade e das alternativas farmacêuticas, um dos segredos mais eficazes e seguros que perdura ao longo dos séculos é o uso de uma combinação simples, mas poderosa, de ervas e ingredientes naturais para relaxar corpo e mente. Este remédio natural não só é eficaz, como também é muito mais seguro que muitos medicamentos vendidos nas farmácias, que podem ter efeitos colaterais indesejados e criar dependência. Ingredientes Uma colher de chá de flores secas de camomila A camomila é conhecida por suas propriedades calmantes, promovendo o relaxamento muscular e a tranquilidade mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Uma colher de chá de flores de lavanda secas A lavanda tem um efeito calmante comprovado, ideal para aliviar a tensão e preparar o corpo e a mente para o descanso. Também melhora a qualidade do sono e é amplamente utilizada em aromaterapia. Uma colher de chá de mel de abelhas O mel de abelhas não só é um adoçante natural, como também possui propriedades sedativas suaves. Ele ajuda a equilibrar o nível de açúcar no sangue, o que evita picos de insulina que podem atrapalhar o sono. Preparo Em uma xícara, adicione a camomila e a lavanda. Ferva uma xícara de água e despeje sobre as ervas. Tampe a xícara e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Coe o chá e adicione o mel de abelhas a gosto. Mexa bem e beba ainda morno, de preferência cerca de 30 minutos antes de deitar. Beba este chá calmante todas as noites antes de dormir, criando uma rotina que sinaliza ao seu corpo que é hora de relaxar. O efeito calmante e sedativo pode ser mais potente quando utilizado de forma contínua. Não há um tempo máximo para o uso desse chá, já que ele é natural e seguro. Entretanto, recomenda-se o consumo contínuo por pelo menos uma semana para sentir os melhores efeitos. Contraindicação Geralmente, este chá é seguro para a maioria das pessoas. Porém, gestantes, mulheres em período de amamentação e pessoas com alergia a qualquer um dos ingredientes devem evitar seu consumo ou consultar um médico antes. Também, pessoas que tomam medicamentos sedativos ou antidepressivos devem ter cuidado e consultar um médico, pois o chá pode potencializar os efeitos dessas substâncias. Este super remédio natural é uma forma simples, segura e eficaz de melhorar a qualidade do sono, aproveitando o poder da natureza, como era feito por antigas civilizações. A sua combinação de ervas calmantes e o mel, conhecido por suas propriedades relaxantes, tornam este chá um aliado perfeito para uma noite de descanso profundo e reparador. Esse remédio natural é apenas uma das poderosas receitas que a natureza nos oferece. Mas a verdade é que o conhecimento sobre como usá-las de forma eficaz está esquecido ou desconhecido por muitos. E se você está interessado em aprofundar-se nesse conhecimento, compreender como esses remédios naturais e plantas curam e aprender a utilizá-los corretamente no seu dia a dia, tenho algo muito especial para te mostrar. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas curas naturais, especialmente no uso de plantas medicinais, existe um material exclusivo e incrível que vai mudar a sua vida. Estou falando do livro dos remédios perdidos, conhecido por muitos como a Bíblia da Saúde Natural, escrito pelo maior terapeuta naturista do Brasil, o professor Jaime Bruning. Ele dedicou mais de 50 anos de sua vida ao estudo das plantas medicinais e das curas naturais. E agora você pode acessar esse vasto conhecimento. Esse material é único e exclusivo, e dentro dele você encontrará técnicas de banhos depurativos que ajudam a limpar o corpo de toxinas, soluções naturais para mais de 200 problemas de saúde, desde resfriados até doenças mais graves, como utilizar a argila no processo de cura e seus incríveis benefícios. Fotos de mais de 140 espécies de plantas medicinais para que você possa identificar as plantas corretamente. 13 receitas de remédios naturais essenciais para a saúde, dicas para melhorar seu controle mental e emocional e muito mais. Este material será seu maior aliado na busca por uma saúde plena e natural. Tudo isso por um valor irrisório. Agora, aproveitando a Black Friday, conseguimos um desconto especial para este livro. E durante toda essa semana você poderá acessar este conteúdo incrível, recebendo acesso vitalício à parte 1 e à parte 2 do livro, onde a primeira parte é teórica e a segunda é prática. Além disso, você terá uma palestra exclusiva de uma hora do próprio professor Jaime Bruning, onde ele compartilha seus maiores ensinamentos sobre curas naturais. O melhor de tudo, você pode ter tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 6,70, ou em uma única parcela de R$ 67,00, o que equivale a menos de R$ 10,00 mensais. Isso mesmo, menos de R$ 10,00 mensais para ter acesso vitalício a um material que vai transformar sua saúde para sempre. Talvez você ainda não tenha entendido a dimensão disso. Mas imagine ter em mãos o conhecimento completo sobre como curar inúmeras doenças naturalmente, com remédios que você pode fazer em casa e plantas medicinais ao seu alcance. E tudo isso por um valor ridiculamente barato, mais barato do que muitos produtos que você compra no mercado e que não trazem nem metade dos benefícios. Eu tenho certeza de que você não vai querer perder essa oportunidade única, especialmente sabendo que este material é tão raro. Com esse preço, você nunca mais encontrará uma chance de acessar algo tão completo e acessível. Este é o momento de agir, de garantir um recurso valioso que pode transformar a sua saúde para sempre. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida agora. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo e adquira agora mesmo o seu exemplar do livro dos remédios perdidos. A saúde brota da natureza. Transforme sua saúde e de sua família para sempre com o conhecimento que foi preservado ao longo de gerações e que está ao seu alcance com condições imperdíveis. A hora de cuidar de sua saúde naturalmente é agora. Conclusão Para alcançar um sono profundo e reparador, abordamos desde a alimentação até hábitos saudáveis, como a importância da hidratação, os alimentos a evitar e um ritual de detox do sono. Lembre-se, um bom sono é a base de uma saúde plena. Cuide do seu descanso e ele cuidará de você. Se você enfrenta dificuldades há muito tempo, não hesite em buscar a ajuda de especialistas, como médicos do sono, neurologistas ou psiquiatras, para um acompanhamento adequado. E lembre-se, o livro dos remédios perdidos, A Saúde Brota da Natureza, está disponível com um preço promocional de Black Friday e essa é a última semana. O link estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, corra para garantir o seu enquanto está disponível. Agora, eu quero saber o que você achou dessa aula. Foi útil para você? Tem algo que poderia ser acrescentado? Deixe sua opinião nos comentários. E se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para o conteúdo de hoje, qual seria? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase A vida é um milagre aqui abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você quer bem. Tenho certeza de que elas também vão tirar muitas lições dessa aula e melhorar suas vidas. Para continuar recebendo nossos vídeos, é simples. Basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Um grande abraço, muita saúde e fiquem com Deus. E aí Obrigado.